Tomam, Top Brasil, a música que tá no topo, a música que tá em primeiro ou segundo, no máximo terceiro lugar em quase todas as rádios do Brasil. A música que tá sendo tocada, pedida, beça, executada demais, o povo cantando demais. Linda, linda o nosso Top Brasil. Débora Blando! As melhores estão no planeta Xuxa. A música que tá sendo tocada, pedida, beça, executada demais, o povo cantando demais, o povo cantando demais, o povo cantando demais. Somos filhos da própria natureza, dentro do total amor. Seguem-se a história da verdade atrás, todo começo é o caos A paz humana interna, amante, nasce a planastral Raiou o sol, caja lá no novo dia A voz da fé é a sombra que te guia Eu vou buscar o silêncio do teu mar A linda sereira, o doia e a nojá Nas ondas que lavam a terra O vento sendo um espiral Tô sereno, pulsando uma entrada Do teu canto sidera Deus anda, ponte verde, gigante, espelho do eterno altar Tô na visão, no voo distante, sonho pra nos lembrar Raiou o sol, olha o mar que alegria Sentir você é viver em harmonia Eu vou buscar pedras brancas pra te dar Linda sereira, o doia e a nojá East visual, olha o mar que alegria Se placar emู่ de alemão Ele vai asonneria, o doia e a nojá E Vem sentir, somos divinos Brão de areia da razão Num só por fim, que unicamente Escolhemos free will zone Esse é o motivo, um certo destino O tempo é uma ilusão E liga a noite, ela revela a próxima dimensão Raiou o sol, que haja luz no novo dia A voz, a fé, é a sombra que te guia Eu vou buscar o silêncio do teu mar Linda sereia, odolha e manjar Raiou o sol, olha o mar que alegria Sentir você, é viver em harmonia Eu vou buscar pedras do que é pra te dar Linda sereia, odolha e manjar Udolha 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 e manjar